Música Nós vemos hoje que um bom dia, onde está faltando? Boa tarde está faltando, boa noite está faltando, de repente a gente chega e encontra pessoas alegres, pessoas realmente transmitindo alegria para nós, isso é muito importante, deveria ser todo o tempo assim. Música Isso é muito bom, porque faz parte do dia a dia e a gente sente falta do calor humano, que não parece não, mas a gente precisa do outro, nem que seja por um abraço, uma palavra amiga, e essa correria não tem como a gente prestar atenção no outro, e isso é muito importante. Música 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 Música